Eu não sou o cachorro, não, pra viver tão humilhado. Eu não sou o cachorro, não, para ser tão desprezado. Tu não sabes compreender quem te ama, quem te adora. Tu só sabes maltratar-me e por isso eu vou embora. A pior coisa do mundo é amar sem ser amado. Quem despreza um grande amor não merece ser feliz, nem tão pouco ser amado. Tu devias compreender que por ti tenho paixão. Pelo nosso amor, pelo amor de Deus, eu não sou o cachorro, não. Pelo nosso amor, pelo amor de Deus, eu não sou o cachorro, não. Eu não sou o cachorro, não, pra viver tão humilhado. Eu não sou o cachorro, não, para ser tão desprezado. Tu não sabes compreender quem te ama, quem te adora. Tu só sabes maltratar-me e por isso eu vou embora. A pior coisa do mundo é amar sem ser amado. Quem despreza um grande amor não merece ser feliz, nem tão pouco ser amado. Tu devias compreender que por ti tenho paixão. Pelo nosso amor, pelo amor de Deus, eu não sou o cachorro, não. Pelo nosso amor, pelo amor de Deus, eu não sou o cachorro, não.